Olá, sejam bem-vindos ao canal Icatriluna. Eu sou a Elida Ancreori e hoje a gente vai falar de ervas que ajudam nos estudos. Então é muito bom a gente saber quais ervas a gente pode usar para nos ajudar nos estudos, na memória. Então vamos lá. A maioria das ervas que eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês hoje, elas vão falar muito de ervas que ajudam na memória. Então não é tanto uma propriedade mágica, mas uma propriedade fitoenergética mesmo da erva. Claro que dentro da fitoenergética a gente tem a propriedade mágica também. Mas aqui você vai ver que algumas puxam mais para a propriedade, digamos assim, biológica da erva. dentro do nosso corpo e outras trazem também o aspecto mágico. Então vamos lá. A primeira que eu queria falar é o açafrão. Então o açafrão é muito bom para estudos, para memória. E aí no caso, se você quiser também usar ele no seu feitiço de magia de velas, você pega uma vela amarela, que é boa para os estudos. Por que amarelo? Porque amarelo é regido pelo elemento ar. Então você coloca o açafrão, salpica o açafrão na vela amarela. E isso vai, claro, com todas as etapas de um feitiço de velas, você vai potencializar com o açafrão e com a vela amarela. E aí a gente tem o ginkgo biloba, que é muito bom para a memória, porque o ginkgo biloba tem uma função que é aumentar a circulação do sangue de forma geral. E isso também aumenta a circulação do sangue no cérebro. Então o ginkgo biloba também é muito bom, então você pode tomar um chá. E aí a gente tem o patchouli, que é, você pode usar o incenso, você pode usar o óleo essencial de patchouli para te ajudar nisso. E aí, por que o patchouli? Ele vai trazer mais esse aspecto mágico, porque o patchouli, o que ele faz? Ele atrai tudo que você coloca, a intenção que você quer atrair. Então, claro que ele é mais usado nas questões de sexo, amor, atração, eu quero atrair alguém. Mas você pode também usar ele para atrair qualquer coisa, desde que você use com essa intenção. Então o patchouli vai atrair para você, por exemplo, a concentração na hora dos estudos. Então, bem bacana. Depois a gente tem o gengibre, que também aumenta a circulação, então vai ajudar nos estudos. A páprica, e aí ela vai dar um boost de energia, ela vai dar um up ali na sua energia. Então você pode cozinhar com páprica, pode só picar páprica na vela. Aí a gente tem o alecrim novamente, o alecrim está em todas, né? E aí eu sugeriria que você usasse o alecrim, pode só picar na vela, ou você pode usar um óleo de alecrim, ou um óleo essencial de alecrim, né? Dá para você fazer seu óleo em casa também. Eu vou pegar um dia aí para ensinar vocês como que faz, mas é bem simples. Mas você pode usar o óleo essencial também, né? Quando você faz o óleo em casa, ele não é o óleo puro, ele não é um óleo essencial, ele é um óleo, né? Um óleo caseiro. O óleo essencial é aquele que você compra, que é feito, já vendido como óleo essencial, e ele é puro, ele é 100%. Então é esse que eu estou falando, toda vez que eu falo óleo essencial, é sempre esse. Aí você tem o ginseng, também tem a mesma propriedade ginkgo biloba nessa questão de circulação do sangue, então vai ajudar também nos estudos. E na memória, né? Que todo mundo sabe que o ginseng é bem famoso nessa questão de reter informação, memória, saúde do cérebro, então ginseng. O chá verde, que vai te dar energia e vigor para estudar, né? Posso salpicar também o chá verde na vela, mas acho que o melhor ali seria tomar a própria folha chá, né? Tomar o chá verde. Aí a gente tem o manjericão, e aí é mágico. Não tem uma explicação biológica pelo porquê o manjericão ajuda nos estudos. Não, ele simplesmente ajuda. Se eu puder aqui especular, eu diria que o manjericão ajuda com os estudos, porque ele também ajuda com a sorte. Então se você vai fazer uma prova, eu acredito que o manjericão entra nesse aspecto aí de sorte, de ajudinha do universo. Então vale a pena a gente ter uma folhinha de manjericão antes de fazer uma prova, na carteira, no bolso, no sutiã, o que você achar melhor. E aí a gente tem o confrei, que eu acho que eu já falei aqui em algum vídeo, que também ajuda. Eu já falei, se não me engano, que eu também nunca usei confrei, mas nas leituras que eu fiz, me apareceu confrei para esse aspecto. Não é que me apareceu para esse aspecto, você vai ler sobre o confrei, porque em todos os lugares do mundo a lista das ervas está reversa, né? Está tipo A, B, C, D, açafrão, alecrim, né? Então eu quis fazer diferente aqui. Eu trouxe o propósito da erva e trouxe a lista de ervas. Então deu muito mais trabalho, porque eu li todas e eu falei, tá, então... O confrei tem essas propriedades, então acho que ele encaixa nesse e nesse vídeo ou áudio, né? Então, confrei aí para vocês. E, por último, a hortelã. A hortelã também ajuda a te dar um boost, assim como a páprica, e vai te dar aí energia também, e vai ativar a sua memória, né? Ativar a sua circulação, ativar o seu corpo. Acho que de todas aqui, a hortelã é a mais fácil de você usar em termos de chá para esse propósito. Então vale a pena aí a gente colocar a hortelã e destacar ela para ajudar aí nos estudos. Sem falar que faz muito bem para a saúde também, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. E até o próximo vídeo ou áudio, ok? Blessed be! E até o próximo vídeo.